Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível. Essa é uma sessão aqui de perguntas e respostas, onde a gente vai estar trazendo aqui para vocês uma dúvida de um aluno da DBOCM, né? E o legal é que as dúvidas dos alunos podem se tornar nos vídeos aqui do nosso canal e podem se tornar também conteúdos exclusivos aqui dos alunos. Então, se você tiver, se for um aluno da DBOCM, coloque a sua dúvida lá na comunidade que a gente consegue te ajudar bastante e trazer a sua dúvida aqui para que a gente consiga responder e te ajudar quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Hoje eu vou responder essa dúvida sobre vale a pena investir no Oracle Enterprise Edition. Essa questão de licenciamento é uma questão muito discutida, né? Existem várias diferenças do licenciamento de banco de dados Oracle que a gente vai estar falando por aqui, mas é legal que você consiga entender quais são as diferenças e se realmente vale a pena ou não, tá? Então, fica até o final desse vídeo que a gente vai estar explicando isso aqui para vocês. Para quem é aluno que está por aqui, cara, é só deixar sua dúvida aí no chat e depois que terminar aqui essa gravação também a gente vai estar fazendo uma sessão de perguntas e respostas, a gente pode estar te ajudando também. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Que a gente precisa entender quais são os tipos de licença que nós temos quando se fala do banco de dados Oracle, tá? Nós temos alguns licenciamentos para on-premises, né? Que é um ambiente aí quando você tem o Oracle instalado dentro do seu data center, dentro do data center das empresas ou licenciamento de cloud, tá? Eu vou falar aqui alguns detalhes mais básicos aqui do licenciamento on-premises que eu acredito que seja uma dúvida mais comum nesse tipo de ambiente, tá? Então, quando a gente está falando do ambiente on-premises, nós temos o Oracle Database Express Edition que é o Oracle XE, que é uma versão gratuita, que ela é bem limitada. Então, nós temos limitações até do tamanho do banco e etc. Nós temos o Oracle Database Standard Edition 2, onde você tem aqui a versão do Standard Edition, né? Que é uma versão normalmente mais enxuta, né? Feito para desenvolvedores e para aplicações menores, tá? A nível de departamento, etc. E nós temos o Oracle Database Enterprise Edition, tá? Então, essas são as versões que nós temos aqui relacionadas ao ambiente on-premises. O Cloud, ele tem também essas versões, só que com algumas variações e algumas tecnologias um pouco diferentes, tá? Então, vamos focar nessas licenças aqui do ambiente on-premises. E o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, quando a gente está falando de performance, você precisa de performance? Cara, a gente está falando de Enterprise Edition, tá? Então, quando a gente está falando de performance, você vai entender por isso porque que realmente o Enterprise Edition te traz mais performance, né? Quando você está falando de disponibilidade, tá? Então, quando a gente está falando de disponibilidade, também tem que ser a questão do Enterprise Edition, onde você tem aquela opção do Oracle Hack, né? De você ter várias instâncias, um cluster de banco de dados para poder acessar, um cluster de várias instâncias acessando o mesmo banco de dados, tá? Então, é uma opção também de Enterprise Edition. Escalabilidade, tá? Isso, tanto a nível de aplicação, tanto a nível de banco de dados também, né? Onde você consegue crescer, você consegue realmente ter alguns recursos ali. E segurança, tá? Segurança também você tem alguns diferenciais quando o assunto é o Enterprise Edition, tá? Então, esses pontos são pontos fundamentais que grandes ambientes precisam, tá? Então, se você está falando de um banco que já está partindo para gigas ou teras, cara, não faz sentido você continuar na Standard Edition. Primeiro, a Standard Edition, ela tem limitação de utilização de recursos em CPUs, tá? Então, ela vai conseguir estar em um ambiente só com dois sócars. Se você tem mais do que isso, você precisa de uma Enterprise Edition, senão você não consegue aí estar habilitando essa parte de processadores, tá? Então, é uma limitação muito grande, tá? E aí, o que a gente precisa pensar, né? Que quando o banco começa a ficar muito grande, muitas vezes não vai... Vai precisar de mais processamento, né? Vai precisar realmente de um ambiente onde você consiga ter a utilização dos recursos de forma completa, né? Você vai ter que ter um hardware para acompanhar o software. Então, se o seu software não consegue acompanhar a quantidade de hardware que você tem, cara, isso já começa a se tornar um problema. Então, se você tem bancos menores, beleza, você pode utilizar o Standard Edition. Mas se você tem um banco que já está começando a ter picos de CPU, já está começando a utilizar bastante, se tem um banco que começa a passar no tamanho de teras, cara, você precisa partir por Enterprise Edition. E o que eu queria trazer aqui da versão Enterprise Edition, né? para que você consiga entender. No Enterprise Edition, nós temos... A grande diferença que você tem são as features, tá? Deixa eu até anotar aqui. No Enterprise Edition, você vai ter features. features, você vai ter options e você vai ter os management packs, tá? Então, você vai ter realmente muitas coisas diferentes que vão ser distribuídas em várias categorias na documentação da Oracle, onde você tem várias questões que você consegue utilizar a mais que não é possível no Standard. E essas features, options e packs que começam a trazer benefícios de performance, de disponibilidade, de escalabilidade e de segurança, tá? Então, esses são pontos que você precisa se atentar. E o que é uma feature, né? Uma feature, basicamente, é um recurso que pode ser utilizado nativamente do banco de dados, tá? Ou pode ser utilizado através de uma option. Uma option, normalmente, tem várias features que estão dentro de uma option específica, tá? Então, por exemplo, o Data Guard é uma option que você tem dentro do banco de dados. E aí você tem várias features, né? Por exemplo, de você conseguir utilizar o Automatic Block Repair, de você utilizar o Real Time Cascade, de você utilizar o Role Upgrade utilizando o Data Guard, de você utilizar o DML Redirection, tá? Então, existem diversas features para você conseguir utilizar através de uma option, tá? Então, muitas vezes, você tem que fazer essa aquisição de uma option para conseguir habilitar uma feature específica que você queira utilizar. Algumas features, elas já estão nativas aí na versão Standard ou na versão Enterprise, tá? Algumas outras têm que ser adquiridas à parte. E muitas features de performance, disponibilidade, escalabilidade e segurança estão habilitadas com algumas options que só podem ser habilitadas dentro da versão Enterprise. Então, de fato, é a versão mais completa que você consegue utilizar o Oracle Database, tá? E quando a gente fala de packs, né? Você tem aí alguns pacotes especificamente, né? Onde você consegue utilizar e habilitar muita coisa. Por exemplo, um pack que você tem é o Oracle Data Masking e Subsetting Pack, que é um pack de segurança, né? Onde você consegue utilizar a questão do mascaramento de dados ali do seu ambiente, tá? Então, existem vários packs que podem também ser habilitados, que trazem várias features, tá? Então, as options e os packs são elementos fundamentais aí para você conseguir utilizar os recursos, né? Um dos packs bem famosos é o Diagnostic Pack, né? Onde você consegue utilizar aí as features aí, por exemplo, de AWR, que cai na prova de certificação, features de performance, tá? E, por exemplo, se você tem um standard de disc, você não consegue nem rodar um relatório AWR. Você não consegue utilizar um ADDM, tá? Você não consegue utilizar um ASH, entre outros, né? Então, várias options aí, packs que você tem, onde você consegue habilitar muita coisa. Outros packs, o Oracle Tuning Pack, que é um específico para a performance de utilizar os advisors, né? O Access Advisors, o Tuning Advisor, o SQL Profile, automatic SQL Tuning. Então, tudo isso está dentro de um pack que é o Oracle Tuning Pack, tá? Então, você precisa entender que muitas coisas você só vai conseguir utilizar no Oracle Enterprise Edition e, muitas vezes, habilitando algumas options ou packs, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente poder falar. Isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, que até mesmo quando a gente está falando de options, né? Por exemplo, muitas vezes, uma option já pode fazer com que o investimento tenha feito valer a pena, tá? Então, por exemplo, a gente poderia falar do Oracle Advanced Compression, onde você pode utilizar diversos níveis de compressão dentro do seu banco de dados, onde, muitas vezes, essa compressão pode trazer, inclusive, mais performance, tá? Então, dependendo do nível de compressão, dependendo do tipo de dado que você tem ali, pode ter vantagens muito expressivas. Por exemplo, você pode fazer a questão da compressão do backup RMAN, onde, muitas vezes, pode diminuir o tamanho dos seus backups ali drasticamente, às vezes, por a metade do tamanho ou um terço do tamanho ou um quarto do tamanho do seu banco de dados, tá? Então, só isso aí, muitas vezes, pode representar uma economia na hora de comprar um storage novo, que pode ser um investimento muito caro. A gente sabe como que isso é caro. Então, muitas vezes, uma inteligência de software, uma option, uma feature, pode justificar todo o investimento aí que está sendo feito e pode, de fato, salvar o projeto. E eu acredito que, muitas vezes, é interessante até fazer algumas POCs, né? Alguns testes ali do seu ambiente para ver se, realmente, essa feature, se essa option, se faz sentido, né? Se essa feature, se essa option, vai ter benefícios, tá? Então, a gente sabe que o elemento do banco de dados em si, ele tem uma complexidade muito profunda, né? E que, muitas vezes, não é uma formulinha ali, uma tabelinha onde você vai ter sempre aquele número exato ali de melhoria, né? Então, pode ter uma variação, tá? Então, recomendo que sempre sejam feitos testes, sempre que sejam feitos ali provas de conceito antes da aquisição, para que você consiga medir o tamanho do resultado que vai ter. E, com certeza, já tem alguns exemplos aqui de aquisição de hardware, de storage, onde, muitas vezes, uma option de advance de compression pode melhorar, sim, a questão do seu ambiente, tá? O importante é que você consiga entender o que cada feature faz, qual o benefício de cada feature, conseguir aplicar, conseguir comparar o ambiente A com o ambiente B e mostrar, realmente, esses benefícios. Então, tudo isso a gente mostra dentro dos treinamentos da DBO-CM, inclusive, nessa parte de backup, compressão de linha, compressão de lobby, tá? Compressão de tabelas. Então, existem vários níveis de compressão que podem ser utilizados. A parte de segurança, é algo que é até difícil a gente poder medir a questão do se vale a pena, né? Porque, quando você está falando de segurança, muitas vezes você pode estar falando aí de vazamento de dados, né? De perder a credibilidade de uma empresa, de uma marca. E isso é difícil até da gente medir, né? Eu acredito que empresas podem perder muitos clientes, perder a confiabilidade, muitas vezes, no mercado, por questões de segurança. Então, você tem aí o TDE, que é o Transparente Data Eclipse, que pode fazer um data pump utilizando a criptografia de alguém pegar o seu dump, cara, e não conseguir visualizar os seus dados que estão criptografados. De você pegar um backup RMAN, se ele não tiver criptografado, qualquer um pode restaurar. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma segurança muito grande para ninguém acessar o seu banco de dados. E os seus backups estão lá na rede, lá disponíveis, onde eles podem ser restaurados, a cópia do seu backup do banco de dados, tá? Então, esses são dados que podem gerar muitos problemas. Então, segurança também, a FIT pode valer muito o investimento. Database Inmemory, que é uma option, por exemplo, que pode ser utilizada aí, o InMemory Call and Store. Enfim, existem diversos features dentro do InMemory que podem justificar uma melhoria significativa de performance, onde pode reduzir drasticamente uma consulta, uma query, e o DB Time ali, por exemplo, do seu banco de dados, tá? Então, existem diversos options. Por exemplo, o Oracle MultiTenant, né? Que é uma option que, na versão estándar, por exemplo, você pode só criar três PDBs. Aqui, quando a gente está falando de um ambiente Enterprise Edition, tá? Você pode criar até 252 Google Databases, tá? E aí, quando a gente está falando de grandes ambientes, né? De consolidação, cara, o quanto que é você ter a possibilidade de criar 252 PDBs? Ao invés de sair criando um monte de instâncias, que cada instância sobe memória, sobe recursos, que a gente tem a possibilidade de economia de consolidação muito grande. E quando você está falando de um hardware de Exadata, ele pode criar até 4.096 PDBs, tá? Então, também é uma option que pode pagar totalmente o investimento do Enterprise Edition, mais essa option, falando assim, ao invés de a gente manter esses 10 servidores de banco de dados, a gente conseguiu manter tudo isso em um ou dois servidores, e agora, com essa option, a gente consegue utilizar recursos de forma muito mais eficiente, tá? Oracle Partitioning, também, que é algo bem interessante, Oracle Hack, que também é uma option, o Oracle Hack é algo que traz escalabilidade, assim como eu falei lá no início, né? As features que trazem muitos benefícios ali que podem pagar totalmente o investimento. Qual que é o risco de, por exemplo, numa Black Friday, você conseguir atingir um nível de CPU, de utilização ali do servidor de banco de dados e trazer gargalos para a sua aplicação? Isso pode gerar muitos problemas. Você tem um ambiente onde você tem a possibilidade de adicionar mais nós no Oracle Hack, ou em on-premises, ou em cloud? Cara, isso traz uma possibilidade muito grande. O Oracle Hack, que é o Real Application Testing, que é algo também que pode ser muito utilizado aí para fazer um database replay, para poder analisar um plano de migração, para ver se vai ter problema, se não vai ter problema, se vai ter degradação de performance antes mesmo de uma migração ou um upgrade acontecer, é algo bem interessante, tá? Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, existem várias features muito interessantes que podem ser utilizadas, tá? Então, com relação a performance, o que eu posso trazer aqui para vocês? A parte de option, de features, eles têm que ser explorados. Você precisa ter o conhecimento técnico para saber utilizar da melhor forma ou completa. Quando se fala de performance, você pode utilizar automatic index, você pode utilizar real-time statistics, você pode utilizar o query result cache, você pode utilizar muita questão aqui relacionada à performance. E de diversos temas, né? Sobre escalabilidade, o que você poderia utilizar? O hack, você pode utilizar automático workload management. Então, tem várias features que podem ser utilizadas também. Quando se fala de alta disponibilidade, né? Você pode utilizar o application continuity, o Oracle Failsafe, o Oracle Hack on Node. Você pode utilizar aí o data guard redo apply. Então, tem muita coisa que você consegue utilizar relacionada à performance. Online index rebuild, de fazer um rebuild ali de forma online de um index. Cara, isso é coisa que você não consegue ter essa alta disponibilidade numa versão standard edition. Então, às vezes, você vai ter parado, você vai ter perda de faturamento por conta de não ter o ambiente preparado para esse crescimento, tá? Online table redefinition, online table organization, tá? Duplexar um backup set. Então, tem muita coisa que você conseguiria utilizar. Inclusive, na hora de voltar ao seu ambiente, né? Pô, eu tô com problema. Preciso fazer um flashback table, voltar uma tabela. Você só consegue isso no Enterprise Edition. E muitas vezes, esse tempo de parada aí já justifica de você conseguir fazer isso numa versão Enterprise Edition, tá? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês no tema de hoje, pessoal. A importância de você entender que o problema, muitas vezes, se você tiver o conhecimento necessário e souber aplicar essas features do Oracle Database, ele justifica... Esses recursos de software, né? Essas features, eles justificam totalmente o investimento, pensando aí na disponibilidade, na escalabilidade, na segurança e na performance do seu banco de dados. Então, pense que realmente são temas importantíssimos que, se você tiver o conhecimento e souber aplicar cada uma dessas features de óbitos, você consegue ter muitos benefícios e mostrar para as empresas o quanto que vale a pena investir no Oracle Enterprise Edition. O quanto que, simplesmente, você pagar um pouco mais de distanciamento pode evitar muitos problemas. Pode evitar problemas que você está limitado aqui no seu ambiente atual e que esses problemas não aconteçam mais na versão Enterprise Edition, tendo todos esses pilares aí de benefícios para você conseguir gerenciar o seu ambiente, beleza? Então, é isso. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, avise as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos, aqui no canal da DBOCM. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível na plataforma de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!